Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Um homem tinha dois filhos O mais novo disse ao seu pai Pai, eu quero a minha parte da herança Assim ele repartiu sua propriedade entre eles Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha E foi para uma região distante E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região E ele começou a passar necessidades Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos Ele desejava encher o estômago com as vargens De a farrobeira que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Caindo em si, ele disse Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra E eu aqui morrendo de fome Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai E direi Pai, eu peguei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados A seguir levantou-se e foi para o seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão, correu para o seu filho E o abraçou e o beijou O filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa, traga uma melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem-no Vamos fazer uma festa e alegrar-nos Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a festejar o seu regresso Esta é a parábola do filho pródigo Conhecida por tanta gente Já comentamos em estudos anteriores Em que contexto Jesus contou esta parábola Estamos estudando os valores de Cristo E aprendendo através dos evangelhos O que era realmente importante para Jesus Estamos identificando através dos diálogos E dos sermões que Jesus pregou E da sua jornada pela terra durante seu ministério Quais foram as prioridades dele O que era importante para Jesus Quais eram seus valores Já falamos sobre os feridos Sobre como Jesus valorizou os feridos desse mundo Os quais chamou de pobres de espírito Vamos rever o contexto no qual Jesus contou esta parábola do filho pródigo Jesus estava pregando as boas novas aos pobres E espírito que tinham atendido ao seu chamado E formado ao redor dele um pequeno círculo Estas pessoas ao redor de Jesus Eram os publicanos e pecadores Todos os tipos de pecadores Acontece que os líderes religiosos Formaram um outro círculo ao redor do primeiro E alguns metros de distância E começaram a reclamar Por que Jesus estava com os publicanos e pecadores Jesus então iniciou o capítulo 15 Do evangelho de Lucas Falando para as pessoas do círculo externo Os líderes religiosos Os fariseus O seguinte Por que vocês não se alegram Com o que está acontecendo aqui no círculo interno Jesus falou isso através das parábolas das coisas perdidas Algumas dessas pessoas no círculo interno São como ovelhas perdidas que estão sendo salvas Como a ovelha perdida encontrada pelo pastor Que deixou todo o rebanho por causa dela Algumas dessas pessoas são como a mulher que perdeu sua moeda E fez de tudo para encontrá-la A mensagem central destas duas histórias Que Jesus estava contando é a seguinte Quando vocês olham para o círculo interno Só enxergam um bando de pecadores Mas Deus vê essas pessoas como ovelhas perdidas Que foram encontradas Deus as vê como moedas perdidas Que foram recuperadas A parábola da moeda perdida Ilustra muito bem o que falamos no estudo anterior Sobre redenção Mas como a parábola do filho pródigo Cujo contexto acabamos de mencionar Jesus está dizendo Vocês sabem de uma coisa? Quando vocês olham para este círculo Não enxergam nada além do que Do que veem como um bando de pecadores Mas Deus vê essas pessoas como filhos perdidos Essas pessoas são filhos de Deus E tem o livre arbítrio Para escolher sair por aí E acabar num dos chiqueiros do mundo Mas Deus no seu imenso amor Usou as consequências dos chiqueiros do mundo Para trazer esses seus filhos de volta Nessa história tão bonita O filho pega todos os bens Que herdou do seu pai E desperdiça tudo Vivendo pelo mundo com prostitutas É interessante observar A atitude permissiva do pai De certa forma Ele deixou o filho fazer tudo isso Vocês não acham que isto Ilustra o livre arbítrio Que Deus nos deu? Deus poderia ter feito diferente E nós não teríamos o livre arbítrio Para escolher o pecado E acabar nos chiqueiros desse mundo Mas Deus não quis assim Ele nos deu o direito de escolha O livre arbítrio E mesmo sendo filhos Podemos escolher viver Nos chiqueiros desse mundo Os quisermos E é bem no chiqueiro de porcos Que percebemos outra dimensão Desta permissividade do pai Quando as consequências começam a acontecer E o filho pródigo vai parar No chiqueiro de porcos O pai mais uma vez é permissivo Ele permite que o filho experimente As consequências do chiqueiro Ele não o poupa disso Como pai Eu me sinto autorizado A confirmar que este É um erro comum Que os pais cometem Já passei por isso Quando meus filhos Foram parar no chiqueiro Diz nosso professor Dick Woodward Assim que as consequências Das suas escolhas Começavam a aparecer Eu já saia correndo Para salvá-los das consequências Mas sabem de uma coisa? Deus é o pai Que está sendo ilustrado Nessa história E ele é um pai perfeito E Deus não faz isso Ele permite que o filho pródigo Passe por todas as consequências Das escolhas que ele fez E as consequências Podem levar até algum chiqueiro E a Bíblia diz que o filho pródigo Chegou ao ponto Que ninguém lhe dava nada Isto incluiu até o seu pai Mas quando o filho caiu em si Quando voltou à razão Conforme algumas traduções colocam Então ele percebeu Que não era um porco Era um filho Ele caiu em si E percebeu Que estava num chiqueiro Cheirava como um porco Mas não era um deles Era um filho E não pertencia Aquele lugar Foi aí que ele se arrependeu E decidiu se levantar E voltar para a casa do seu pai E dizer que não era mais digno De ser chamado filho E perguntar se poderia viver Como um dos escravos Dos seus servos Isso tudo é muito interessante Quando o pai Que tinha sido permissivo Avista o filho E percebe que ele tinha reconhecido A besteira que tinha feito E que estava voltando para casa O velho pai Corre ao encontro do filho E quando o filho diz Pai, não sou mais digno De ser chamado teu filho O pai ignora isso Dá um abraço muito forte Beija Isso mesmo Beija o seu filho E diz a um dos servos Depressa Traga uma melhor roupa E vistam nele Coloquem um anel em seu dedo E calçados nos pés Traga um novilho gordo Aquele, aquele gordo E matem-no Vamos fazer uma festa Vamos nos alegrar Pois esse meu filho estava morto E voltou à vida Estava perdido e foi achado Esta é uma das ilustrações Mais bonitas da Bíblia Sobre o amor de Deus Um velho correndo Você já viu um velho correndo? Não é uma atitude muito digna Para um velho, né? Mas essa corrida aqui É uma das descrições mais belas Do amor de Deus Um velho correndo Quando o pai vê que o filho caiu em si E começa a voltar para ele Para a casa do pai E tudo que isso envolve Esse velho pai Sai correndo Correndo ao encontro do filho Essa é uma ilustração Das mais belas na Bíblia Uma ilustração do amor de Deus Esse velho correndo Se você é o filho pródigo E está nos chiqueiros do mundo E as consequências Começaram a surgir E você está começando A sentir o peso Das escolhas que fez Conscientize-se De uma coisa Deus o ama O seu pai do céu Ama você Ele permitiu Que você fizesse As escolhas que fez E não vai levantar um dedo Para mudar essa situação Porque isso violaria Algo que é precioso demais Para ele Para Deus É o livre arbítrio O Cristo ressurreto É ilustrado Nessa história De pé Na porta Dos nossos corações Mas é só isso Que ele faz Ele espera E não vai mexer Na porta Ele não vai arrombar A porta Ele apenas Fica junto da porta Temos que abrir a porta E escolher Convidar O Senhor Para entrar Sabe que isso também Está ilustrado Nessa história Mas quando observamos O contexto Em que a história Foi contada Vemos que Jesus Está dizendo As pessoas Do círculo externo Ei Quando vocês olham Para estas pessoas Do círculo interno Não veem nada Além de um bando De pecadores Mas não é isso Que Deus enxerga Alguns dos pecadores Que atenderam Ao evangelho Que eu preguei E são filhos pródigos Voltando para casa O pai está se alegrando E convida todos Para celebrar E festejar Todo o céu Se alegra Os anjos No céu Se alegram Quando os filhos pródigos Voltam para casa Se você é um dos Um dos pais Que tem algum filho pródigo Num dos chiqueiros Do mundo Tenha essa confiança De que os filhos pródigos Voltam para casa Cedo ou tarde Quando as consequências Começam a aparecer Os filhos pródigos Percebem que não são porcos E sim São filhos É claro que também Nos perguntamos E se o filho morrer No chiqueiro? Creio que a resposta Para esta pergunta Seria Ele seria Um filho morto E não Um porco Morto Mas os filhos pródigos Voltam para casa Deus valoriza A volta do filho pródigo E você Como pai Você também Deve valorizar Agora se você É um filho pródigo Você já se deu conta Do quanto Deus o ama E de como os anjos No céu vão se alegrar Quando você decidir Voltar para casa Para o pai Por outro lado Se você Não é um filho pródigo Nem nunca foi E sempre viveu No temor de Deus Eu gostaria de saber Se você tem No seu coração O mesmo amor Que Deus tem Pelos filhos pródigos E se você também Se alegra Quando um deles Volta para casa Os líderes religiosos No capítulo 15 De Lucas Não se alegraram nada Na verdade Além de não se alegrarem Eles ainda ficaram Irreitados Com tudo Que estava acontecendo Eles ficaram Contrariados Porque Jesus Estava se relacionando Com publicanos E pecadores Era só isso Que eles enxergavam Jesus no meio Dos publicanos E pecadores O que vemos Nesta passagem Da Bíblia É que Jesus Estabeleceu Um alto valor Para as coisas Perdidas Que as vezes São filhos Filhos do Pai E quando decidem Dar meia volta E voltar para a casa Do Pai É tempo de celebrar E festejar Você confessa O valor que Jesus Deu para os pródigos Desse mundo Para os filhos pródigos Que estão perdidos Porque fizeram As escolhas erradas E acabaram Nos chiqueiros Mas caíram em si Estão voltando Para a casa do Pai Você valoriza Os filhos pródigos Que Deus Está chamando De volta E tem recebido Você confessa Que para você Os filhos pródigos Desse mundo Têm o mesmo valor Que tinham Para Jesus Pense nisso Espero você Para o próximo Programa Até lá Que lição Importantíssima Obrigado Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática O que você ouviu aqui Sem dúvida Sua vida Será grandemente Abençoada Este é um estudo Escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos E solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201 Traço 970 Joinville Santa Catarina Até o nosso Próximo Encontro com a Palavra Accesse Hill Accesse Hill Accesse Hill Accesse Hill Accesse Hill